Música Fala galera, eu estou contigo, aqui estou no neto, dessa vez para o vídeo de vocês, muito divertido de Digimon É a série que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue nas minhas redes sociais E também se inscreve no canal que é muito importante, só que ainda mais importante você ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal Porque temos vídeo às 11, às 14 e às 18 horas aqui no canal, ok meu queridão? Então você passa aqui e assiste que é muito importante, você vai adorar e você vai assistir e divertir bastante Gente, eu prometo para você, eu juro para você, que se você passar aqui esse horário aqui, você vai se divertir e você vai adorar muito os vídeos, ok? E também se inscreve, que eu estou ligado que você não está inscrito ainda, então se inscreve! E se você já está inscrito, manda para o seu amigo para ele se inscrever e assistir também, que ele vai adorar, eu tenho certeza E hoje eu estou aqui junto com o meu amigo Paulinho, hein Paulinho? Ah, e aí N-Tron, ó, está vendo aqui, né? Você pegou um Gilmão? Ah não, Paulinho Galera, deixa o like, se inscreve no canal Calma aí, Paulinho, você me obrigou a fazer uma parada que eu não queria fazer, Paulinho Uma batalha de rap Uma batalha, eu não queria fazer isso, Paulinho, mas você está me obrigando a fazer isso, meu parceiro Você tem noção que eu desisti do meu alfamon só para pegar esse aqui, ó? Desistiu do alfamon? Como assim? É, porque eu prefiro ele agora, ele é rapper Ele é rapper, ele é rapper Ele dá deb, ele dá deb O alfamon dá deb, não dá deb É verdade, verdade, pessoal, acho que, ok, 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 ok Vai, Paulinho, eu acho que a gente deve fazer uma batalha de rap, mas antes de fazer uma batalha de rap Queria só falar que hoje a gente vai fazer, a gente vai capturar um Gilmão que parece um vampiro, Paulinho Quem deve julhar um vampiro? Ah, eu acho que eu sei qual que é Qual? Acho que eu sei qual que é, sim, o nome dele é Mordidinha no pescocinho Hum, está errado, está errado Calma, 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 calma Eu vou corrigir, vou corrigir Fala de novo, fala de novo, vai Qual que é o nome? É Mordidinha no pescocinho da menininha do trem Ah, não, 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 tá errado, tá errado, tá errado Essa ó, essa ó Mordidinha no pescocinho Mon, tem que esquecer do mon, besta Ah, esquecer do mon Agora tá certo, besta Agora tá certo, realmente, realmente Tá, mas antes de fazer isso, vamos mostrar aqui O desenho de hoje que ele foi enviado Pelo Oh, meu Deus Não tá o nome dele aqui Ah, Gabriel, ah, Gabriel Aqui, ó, desenho do Gabriel Desculpa se ficou ruim, que ruim, o que é? Ficou incrível, meu querido, ficou bonito demais Eu adorei aqui, olha só, tá eu aqui, ó Falando, chama, neném Botou que sou eu, mas é óbvio que sou eu aqui, né Tem essa camiseta bonitona aqui, linda e maravilhosa Aí ele tá criando bola de fogo aqui No Dimon do Paulinho, o Paulinho tá falando Eu não consigo ler do Paulinho Acho que deu uma desfocada, tá, e tem aqui, ó Hum, tá, essa daqui eu também não consigo entender Que Dimon, será que é esse aqui? Esse aqui não é o... Hum Eu ia tentar falar alguma coisa, mas não, não sei Tá, e tá o Vini aqui dele com o salsicha A mão dele aqui, o Vini, coitado dele Tá em Nova York lá, triste Solitário Ele tá postando stories em Nova York É, o cara que sequestrou ele Que inclusive parece o pai dele, mas É, ele levou ele pra Nova York lá Ele fica postando foto que ele tá comendo Em lugares lá que custa 100 mil dólares lá, a comida O que foi? Fugindo do assunto rapidinho Você já viu aquele mundo de Gumball? Já Não parece o irmãozinho peixinho dele, ó lá O Darwin? Aham Nossa, mas não tem nada a ver com o Darwin Claro que parece Só a cor dele que tem a ver com o Darwin Mas eu vou concordar, vou concordar Vai, ó, claro que parece, Paulinho Parece nada Ah, nossa, parece muito Então nem vou perguntar da onde que veio esse desenho chique, maravilhoso, lindo e bonito Mas já perguntou, já perguntou Já tá demais, já, Paulinho Esse terceiro aqui eu recebi pelo meu e-mail Diferente, diferentão hoje Recebi pelo meu e-mail Só que você pode enviar também pelo meu Twitter Ou também pelo meu Instagram Que vai tá tudo aparecendo aí na tela agora pra você ir lá Me seguir E pode enviar um desenho lindo e maravilhoso pra mim E você vai poder ver minhas fotinhos Ver minhas coisas, dar uma curtirinha legal lá E é isso aí, gente É muito bacana Só isso mesmo Manitra Ah Você percebeu uma coisinha aqui? O que? Meu cabelo, né? Você tá ruivo É, pra quem não sabe Eu pintei meu cabelo de ruivo um tempo atrás, entendeu? Então deve ser isso, deve ser isso, com certeza Vai ter que pintar de novo Eu tava até pensando, se a gente fazer alguma aposta Se eu pegar, sei lá, 600 mil inscritos até o final do ano, assim Não, final do ano não, acho que não Sei lá, até algum certo tempo, assim A gente poderia pintar meu cabelo de alguma cor, né? Eu não sei que cor Vocês botam no comentário aí Eu tava pensando Que tal azul e vermelho? Eu não sei Bota aí Rosa choque, rosa choque Pode ser também, pode ser Não sei Bota nos comentários o que vocês acham, gente Olha só Yo Yo Tô mandando aqui Oi? Vai querer mesmo? Vou, vou, vou Vou querer Pra você estar aqui achando que o seu Gilmão é melhor que o meu DJ Rogerinho Bom? É mesmo Ô Nitro Oi A galera pode dar o nome pra ele agora, né? Calma aí, eu vou trocar aqui um pouquinho Pera um segundo que você vai ver aqui, ó Ele mudou um pouquinho DJ Agora Agora tá top Vamos lá, vamos lá Começar aqui Yo Yo Tô mandando na real Paulinho, seu otário Olha só o seu Gilmão Tudo azulzinho Parece o Avatar Yo Caraca Por isso você não fez a batida de fundo, Paulinho Fiquei triste Ah, eu esqueci, perdoa Não, não Não, não, não Agora é a sua vez Agora tá demais Agora Vai lá, vai Vai, vai Vai, você Vai Meu Digimon é muito legal Ele é azulzinho Diferente do teu Que ele é todo pretinho E na real Vou falando pra tu Na real Olha isso aqui Azulzinho é mais bonitinho Ode aí Tá, agora é a sua vez Faz pra mim, faz pra mim Faz pra mim A batida Yo Aham Se eu sou o azulzinho Cala a sua boca Você tem Azulzinho sou eu Azulzinho sou eu Não, eu falei você Não, eu falei Opa É, você falou azulzinho É, eu falei errado Falei errado Falei errado De novo, de novo, de novo De novo, vai Não, não, não Tem que ter barulho de voltar Voltar É, o barulho da fita voltando Tá, vai, vai Vai Yo Yo Meu Digimon Ele pode ser pretinho Mas ele tem umas manchas legal As minhas tatuagens são verdadeiras E a sua Que é do Nepal Yeah O que que tem, ué Eu não sei Eu não sei também É que eu fui o primeiro lugar que eu pensei que poderia ser Aí eu botei Nepal mesmo Que eu acho que é o melhor lugar que eu pensei na hora Tá, mas Eu não sei Eu não sei Bota nos comentários o que que você acha que ganhou aqui a parada É, não É, é Ah, calma Ah, tem que ter o último round pra você, né, porra? Agora que eu lembrei Ah, tem o último pra mim? Vai, vai, vai Então, gente, olha só, muito bacana aqui o Digimon, entendeu Vamos dar uma procurada aqui nesse Digimon O Digimon que a gente tá procurando, Paulinho É o Mioschimon Vai, galera Alguém conhece o que é namorado do Paulinho, então, né É uma menina loira muito bonita Que você conhece aqui Ela é muito, muito bonita Digimon Ai, entendi, entendi, Paulinho Então, vamos deixar quieto o outro assunto Olha Esse aqui é o que? Não sei, Paulinho Eu não sei se é esse daqui Ele transforma aqui Peraí, 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 peraí Aham, 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 aham Cadê o meu carinha aqui? Calma aí, deixa eu ver no meu celular se é esse daqui mesmo Peraí, peraí, porque tem vários aqui, entendeu O Mioschimon, ele digivolui Desse É, Paulinho, é esse aqui mesmo, Paulinho É esse mesmo aqui, meu parça É isso mesmo Tá, mas peraí, peraí Deixa eu ver se ele come o que eu tô pensando Corrupted data Calma aí, peraí Porque eu fui lá e consegui pegar uns aqui Peraí, deixa eu ver se eu fiz certo Ah, beleza Não, 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 não Não se preocupa, não, não Ele tá perto de casa, Paulinho Não vai spawnar, não Ele tá perto da família dele aqui, não é isso Deixa eu ver Ah, ele come Ele come super Nossa, ele fica satisfeito rápido Ele é bom, né? Ele é forte Ele vai descobrir hoje, Paulinho Eu não sei se ele é forte Ah, tá Porque provavelmente ele é forte Porque ele é azulzinho, bonitinho Igual o meu aqui, né? Sai da frente que eu vou Vou pegar ele aqui agora Vou domar ele Nossa, é muito maligno Esse negócio de domar, né? Meu Deus do céu, gente Tá, eu não sei se realmente é ele aqui Eu espero que seja Porque o Sainz tá falando que era Já conseguiu, já? Já, eu não sei porquê Ele foi fácil, não sei porquê Ele é fácil, isso daqui Tá Sabe qual outra coisa que é fácil? Hum O Nito arrumar namoradinho lá no trem Ih, Paulinho Estranho O quê? Então, acho que é ele mesmo, né? Pelo menos eu tô falando aqui É, aqui, ó Eu vi que tá evoluindo o Pagumon, entendeu? Ele é esse daqui Porém, ele não tá a de evolução certa, Paulinho É E qual que é a de evolução certa? Que eu não sei Então, a de evolução certa é o Mioshtimon Que parece o vampiro Ah, legal Tá, tá, tá Lembra aquela que eu falei que parece o Doutor Estranho? Lembra? Que eu mostrei pra você? Ah, sei Ah, mas não é mais fácil a gente tentar capturar ele? Então, eu não sei se dá pra ele ter, tipo assim Uma coisa tomável, sabe? Mas, aqui nesse bioma aqui, Paulinho O bom é que ele spawna bastante do Pagumon Que é a antievolução dele, entendeu? E é de noite aqui Então, melhor ainda Vamos tentar dar uma procurada aqui Qualquer coisa, a gente, sei lá Dá uma procurada Mas, tipo assim Que eu saiba Pagumon, Paulinho Lembra aquele idioma que tem uma cara feia lá, maligna? Lembra que a gente zoava? É esse daí Hum, calma aí Não é esse aqui não, né? Qual? Parece bem com ele Uma bombinha Não, não é bombinha não Lembra aquele lá que tem uma cara maligna? Que a gente fala Nossa, que cara maligna que ele tem? Ah, eu já sei Ah, é esse aqui Qual, qual, qual? É esse aqui Qual? É esse mesmo, é esse Falei que era maligna O Paulinho lembrou já É esse aí mesmo Paulinho, não, eu até vi você esbarrando com ele Calma, calma, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, 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 aqui Pagumon, perfeito Esse aqui mesmo, Paulinho Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, ele é bem facinho de spawnar, hein? É, não, não Esse aqui ele spawn toda hora Ô, Paulinho, fica de olho nele Fica de olho nele, Paulinho Fica de olho nele Eu preciso pegar a comida favorita dele Eu preciso pegar a comida favorita dele Comida favorita Ele come, Paulinho Aquela comida podre Não sei porquê Como assim? Não, aquele negócio Ah, eu tenho um tanto, eu tenho um tanto Eu tenho um tanto Ah, mas eu já voltei pra casa, Bruno Eu tenho aqui, eu tenho aqui já Preocupa não Não é daquela roxinha, não é? É, aquela roxinha Mas eu já tenho já aqui na minha mão Ah, eu tinha um tanto mesmo Não, eu tenho aqui, ó Eu tenho dois pés aqui na minha mão já Pera aí Finalmente isso aqui vai ser o último de alguma coisa E... Olha aqui Foi, foi, foi Pronto, pronto E agora eu vou domar ele Venha, venha, venha Venha, menino Venha, menino Venha, menino Venha, menino Venha, menino Ai, caraca, ele bateu em mim aqui Ah, mas é claro, né, Nito? Você tá batendo nele Vai jogar a bomba Caraca, mas ele Ele é muito... Ele não... Ah, é, pronto Eu tô do time Pronto, queridão Agora sai do time Desenvolve Ah, esse que vira Não zoa Não zoa porque ele vira Não zoa porque ele vira o demon certo Não zoa Coitado Ele não merece isso Aqui, ó Ele vira o meu demon Esse daqui, ó Ele vira depois Ele vira o devimemon Que é aquele que eu tô ali, né E depois o devimon E depois o meu estimon Coisa incrível Coisa magnífica aqui Agora, o jeito é só a gente upar ele Até ele conseguir fazer isso, entendeu? E aí a gente vai testar depois o meu estimon Pra deixar ele poderoso E forte E muito bonitão Olha como ele é bonito aqui Ele é lindo Vamos lá fazer isso Tá, conseguimos deixar ele certinho aqui Mas o que que tá acontecendo, Paulinho? Morde eu Paulinho, você quer que ele morde você? Pra quê? Neto, você não entendeu ainda? Vou fazer apenas uma coisa Tá? Ah, você quer trazer seu gato de volta É isso, eu não entendi É claramente que é isso Obrigado Ah, eu entendi a referência Você quer trazer seu gato de volta à vida Que que foi? Mas eu não tinha gato Quem tinha gato no Natal era... Eu não tive gato Que que tem? Você tá querendo dizer Só porque eu sou japonês É tipo assim Eu vou falar o seguinte, gente Eu Eu entro muito em calcunita Tipo, muito Todo dia Todo dia Aí no Natal Aí eu sempre escuto Escutava um barulhinho tipo De um gatinho De fundo Aí no Natal Por incrível que pareça Nunca mais Nunca mais Você tá querendo dizer que eu Que eu sou asiático Você tá querendo dizer que eu Doei meu gato? É isso? Gosto de cachorro Não É que você gosta de cachorro E quis trocar, ué É Se você acha isso Você tá certo Tá, vamos aqui então Ô, mas é pior que eu gosto mais de gato Do que cachorro E você, Paulinho? Eu gosto mais de cachorrinho Eu gosto mais de gato Porque, sei lá Os gatos são tão bonitinhos Tá, é Continua, continua Ah, cachorrinho também É, sou bonitinho também Eu gosto dos dois Só que eu prefiro gato Eu não sei por que eu prefiro gato Mas eu gosto Eu prefiro tubarão, então Tubarão, é complicado O Paulinho prefere alienígena, né? Na verdade, o Paulinho prefere dragão Por isso que ele tem uma namorada Ah, não sou eu que tô ficando paquera Ah, continuando aqui, então Vamos lá, então Temos aqui o Devimon Aqui, que ele é muito bacana e tal E agora Vamos então transformá-lo No poderoso Mioschimon 1, 2, 3, e Go! Mitra, agora você sabe que você tem que esconder ele, né? Lorde Vampiro, por quê? Porque o Thanos vai vir Pra pegar o Dr. Gerson Não, ele parece muito um Drácula Não parece? Eu gostei da... É a botinha dele aqui, ó Tô vendo aqui É da Dida Eu tô vendo aqui do lado Mas ele é da Debbie? Ele é da Debbie? Ele é da Debbie? Vamos descobrir agora, né? Vamos descobrir agora se é da Debbie Ih, que... Ele to... Que isso? Style, style Style Sendo na cadeirinha aqui Tomando Mentira, mentira Um vinho aqui Tomando um sanguezinho aqui Um suco de grosel Tomando Sangue de humano Mano, ele é um mago top Cara, ele cria cadeira, gente Ó, eu queria desse poder pra criar cadeira Pra eu sentar onde eu quisesse Aqui, ó Cadeira Aqui, ó Mano, mentira Um, dois, três e... Cadeira Tchum O pessoal fica... Ah, o Doutor Estreio É o Mago Supremo É, o Pessoa fica... Não, meu Deus Estreio O Mago Supremo da Terra Cacatacoquinho Vai, ó Aqui, ó O... O... Mioschimão aqui Ele criou uma cadeira Ó, Nito Cadeira Eu queria suco de morango Uh, suco Toma aqui, ó Pode tomar o suquinho dele aqui, ó Suco Polinho Pera, pera Sai daqui, Polinho Sai daqui, Polinho Pera aí, pera aí O que é? Polinho, isso aqui é sangue, Polinho É... Isso aqui é claramente... É Isso aqui... Isso aqui é claramente sangue, Polinho Eu tô vendo aqui que claramente isso aqui é sangue Eu sou o vampiro? Não, você só bebeu o sangue, Polinho Se você tomar sangue na vida real Você não vira um vampiro Você só é doido da cabeça Ai, que dojo Ai, que dojo Nossa Mas esse daqui Ele é tipo aquele... Aquele... Vampiro, aquele estilosólico Ele tem um loirinho aqui Ele tem o benço pintado E ele tá... Sei lá, ele é meio... Eu não sei, a cara dele é meio estranha, né? Achei você, Nito Como assim? Em forma de Digimon Esse daqui é o que virou o Valmão, besta Então... Ah, um gato? Um gato? É isso, Polinho Que você tá falando? Não, é que você não gosta de gato Não, é isso que eu entendi não, Polinho É, realmente não É porque ele tá gordinho, sabe? Ele tá gordinho Aí eu pensei tipo assim Ah, o Nito deve gostar de gato Porque é gordinho Eu tinha um cachorro chamado gordinho É, então, né, galera Eu tinha... Mas é que ele tá no Brasil Ele tá no Brasil Não é isso não, caramba Ele tá no Brasil Ele chama gordinho Ele é muito legal É porque... É porque ele é magro Por isso que chama de gordinho Ah, tá Faz sentido Então eu vou te chamar assim de... De... Magrinho Porque esse é forte Ah, tá Porque eu fico pensando Mas por que ele então ia chamar... Ele tá querendo dizer que eu sou Eu queria ver o que ele faz quando ele ataca o bicho Vamos ver Meu Deus Ele abre as capas Paulinho Que da hora Calma aí, eu vou tentar Eu vou tentar no outro Vem comigo, vem comigo, mano Vem comigo Aqui, 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 aqui Olha esse aqui Você tem noção que a gente só tá pegando o Digimon Top agora? É, olha aqui, olha aqui Vem rápido, vem rápido Vem rápido pra você ver Olha aqui, olha aqui Ele... Agora Ele não fez Ele não fez só de brinque Só Ele não fez de brinque Ele fez um passinho Ele fez um passinho Ele... Ele abre a capa Quando o Michael Jackson abre o braço, né? Ah, eles tão pegando o Digimon do Michael Jackson nesse tempo aqui Vem comigo, Paulinho Olha aqui, olha aqui, olha aqui Vou mostrar agora Vem de frente, vem de frente Vai, agora vai fazer Agora vai fazer Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele não quer atacar, pera aí Ataca É porque ele tá conseguindo subir ali, eu acho Ah, foi aqui, ó Ele coloca o braço pra frente Vai, vai, vai De novo, de novo, de novo Quero ver de novo Vamos lá Agora vai, agora vai Ah, não Ah, não Ele faz muito o Michael Jackson aqui Ah, vamos lá, galera Pronto Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Ataca esse aqui, ataca esse aqui agora Vai lá, vai Ah, esse aqui só dá uma joelhada nele É porque ele não vai mostrar sempre o negócio, né? Ele cansa, né, querido Ah, ah Deu dois alpas nele aqui É a magia dele Olha que dó Calma, será que tem algum ataque especial? Porque ele é um mago, né? Tipo assim Magos Ai, que susto, Nitro Eu pensei que tinha Ué, Nitro O quê? O que o meu formão tá vindo fazendo aqui? Eu não sei Acho que ele ficou com ciúme Eu acho que eu não tirei ele do negócio, Nitro Eu acho que ele ficou com ciúme Au É que eu gosto do Michael Jackson Au Ah, ele veio pro junto do Michael Jackson Entendi, faz sentido, faz sentido Não é o Michael Jackson não Tá brincando aqui Era só o meu estimou aqui, querido Pessoal, deixa um comentário pro nosso vampiro supremo aqui Mas é o seguinte Olha só A gente vai testar mais ele em outros dias aqui, entendeu? Porque a gente tem que testar certinho Será que ele é mais forte que o Alphamon? Brincadinho É, você quer testar? Não, não quero não Eu quero testar não Porque Alphamon Eles parecem um cadiquinho A força física aqui, ó É, tem o braço dele aqui, ó Mas eu Sai de perto aqui Que ele é mais forte que você, querido Queria falar do Alphamon Ô, Nitro, deixa eu te fazer uma pergunta Por que todo Digimon que fica na última versão Ele tem o quê? Capa É porque tá na moda, Paulinho É, tá na moda agora, entendeu? É quando ele fica velho Ele pega uma capa aqui E fica na moda, entendeu, querido? Então você é velho? Não É que eu tô na moda Eu tô na moda mais antiga, sabe? Eu gosto, sabe aquelas modas mais retrô? É, essa é a questão Mas, gente, olha só Se você gostou desse vídeo aqui, já sabe Deixa aí o seu beijo, like Compartilhe os amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui!